E aí... E aí... Invasões alienígenas Cara, eu acredito que nem toda invasão é realmente uma invasão Eu acho que os Estados Unidos fazem muito acaso em cima de nave espacial Então eu acho que talvez qualquer coisa que aparecer no espaço Eles vão falar que é uma coisa ruim pra nós Então, questão de invasão é... Eles chegarem aqui e estarem... Atirando Não, eles estarem entrando aqui sem serem convidados Já pode ser que é uma... Considerada invasão Considerada uma invasão Aquele com a Guerra dos Mundos Com o Tom Cruise Ah, tem nome de guerra Os alienígenas já estão aí É, mas estou dizendo que lá que os alienígenas... O primeiro Os alienígenas estão aí faz 3 mil anos, tá ligado? Sim, eles estão ali e daí eles... Estão enterrados, isso é louco, cara Vem aquela chuva de raio lá e os bichos... E os bichos saem da terra Então, tipo, é uma invasão externa que é interna, tá ligado? Independência e daí Independência e daí tem toda a pilha do patriotismo também É, full patriotismo Mas a ideia da invasão Os alienígenas atacam primeiro Bom, mas eu não sei se você deve perceber que... Não, eu acho que sim Deve perceber que é uma ameaça hostil Porque eu já não tento alguma forma de contato Se o cara chega na mãe e fica ali no teu lado, tá ligado? Tipo, com armamento puta pesado Não sabe quem tu é Não faz nenhum contato, cara Presuma-se que o bagulho não é muito bom Chega e fica parado em cima do... Da casa branca Tá ligado? Não manda nem uma mensagem Você fica parado em cima da casa branca Meio que parece ser ameaçador, né? É, isso aí é uma mensagem ameaçadora É o problema pra mim, né, cara? Aí chega na frente da porta da outra casa Cruza os braços, fica olhando assim E não para mais de olhar E não fala nada quando tu pergunta o que tá acontecendo É E fica ali só parado te encarando E é isso? O que ele vai achar? Vai ser uma polícia? Não Ou vai dar um tiro? O que vai fazer agora? Que tá liberando a... Inversão alienígena nunca é bom, cara Tem uma ocupação alienígena Ocupa alien Intervenção alienígena já É, aí tá, pode ser uma intervenção alienígena, cara Intervenção alienígena já Nós queremos os aliens aqui na Terra É, exatamente, só eles podem salvar a gente Falando nisso, é um baita filme, assim, ó Sinais Sinais É, sinais, né? Filme de 2001 Inclusive tem uma cena que passa aqui de Passo Fundo Que vai... Ah, eu vou pôr a cena Aparecer com a câmera Pode ser É, é Chega mais pro lado E daí Passo Fundo Brasil Ele foi enviado à estação de TV da cidade Repassado a nós via satélite Apenas alguns minutos A opinião inicial é de que é verdadeiro O que vocês vão ver agora Pode perturbá-los Ele tá lá atrás Tô atrás da garagem Tô lá atrás, tô lá atrás A questão também Que é do filme Que é bem uma comédia E é tribo Um filme, o Paul Que é um alienígena Que foge lá E pá Encontra dois nerds britânicos Nos Estados Unidos Dentro de um trailer Então é um filme muito massa Assim, pra curtir E o Paul, ele fala o seguinte, cara Todas essas imagens alienígenas Que nós tínhamos em filmes Cara, é pra nós nos acostumarmos Com essas imagens Porque são imagens reais De alienígenas São baseados em seres reais Cara, isso é a mesma coisa que tem No... Chegou a ver o livro russo dos aliens Sim Então, a mesma coisa lá Tipo, tem um arquivo Que tá nesse livro Que diz que A maioria dos alienígenas Que a gente vê em jogos Filmes Ou seres Tipo, estranhos Que a gente vê em filmes E séries E jogos São aliens reais Que a mídia usa É, que usa ali Que tipo, que existe Pra apresentar Pra gente se acostumar Acostumar com a ideia Que tipo Pode ser uma pessoa Com oito braços Em vez de oito tentáculos Tá ligado Tipo, e tu não sabe De onde vai sair o braço E pode ser seres que nem tem Nem são baseados em carbono É, é real Pode ser ser Que não é nem de matéria Que nem é constituída Assim, tá ligado Eu gosto de filmes de alienígenas, cara Aham Predador e alien Ah, sim Com certeza Predador e alien são Que não é invasão Porque Eles tão nem aí pra terra Eles só tão cumprindo Não, o alien Meio que é invasão É Que ele é meio que um Um parasita É, o predador Só é predador Com a cidade de recompensa Que vai Se diverte Atrás das pessoas Que foi da criação Da cultura Lá do planeta deles Nem todo alienígena Invade a terra Tem alguns que Ficarem boa Que nem o ET Só tava passando Com a família E se perdeu Saca? Tem alguns ET's aí Que só querem ficar boa É, imagina o ET de Varginha Que os coitados Caíram ali em Varginha Minas Gerais Olha só que merda E foram sequestrados Mesma coisa com o Paul Que foi sequestrado em Roswell É E ficou lá vários anos Então Se tu vê um alienígena Não deu daí Ele pro governo É, meu Ajuda E recolhe Na tua casa Tá com pena Pra casa Tu vê um alienígena Acho um desmaio Mas depois eu convido pra vir pra casa Assim Mas o último episódio do Alf Tá ligado? Qual que é? O último episódio do Alf É o governo pegando o Alf De acordo? É Ah, tem O último episódio do Alf Me deu spoiler Pra todo mundo, né? Então se foda aí Vocês vão vir o último episódio Ninguém sabe quem é o Alf Acho que tá Acho que aí Quem sabe quem é o Alf A invasão de Los Angeles Existe toda uma batalha Um resgate De refém Os caras vão lá Pra resgatar Se tu vê o próprio Heroísmo estadunidense No mundo Mas eu ia falar Se tu for ver o próprio Vingadores O primeiro É só uma invasão alienígena Mas é isso Então Se você curtiu o vídeo Curta aqui Em algum lugar Aqui Aqui Provavelmente Ah não Tô tentando A botar por baixo Curta aqui E veja nossos vídeos Aqui Compartilha com todo mundo E se inscreva no canal E deixa o like E é isso E acabou o vídeo Sobre filmes Alienígenas